O caso de agressão física foi denunciado pelo próprio menor em um posto policial no bairro Liberdade. De acordo com o menor, ele é vítima da própria família. A última agressão física teria sido praticada por Lidiane Batista. A mulher foi apresentada na delegacia da Folha 10. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar do Núcleo Cidade Nova, que confirmou, através de dois conselheiros, o relato do menino de 8 anos diante de alguns sinais de agressão física recente, espalhadas nas pernas e nas orelhas da criança. Visivelmente já dá para ver que a criança está toda machucada. Já mencionou que foi, ela própria mencionou que foi puxada a orelha com alicate, a orelha está toda preta. Mencionou também a marca das agressões nas costas, nas pernas. São marcas por todo o corpo. Visivelmente a gente já tem como comprovar que isso está acontecendo, uma agressão física. Dos mais tipos cruéis que um pai deve fazer. Não deve fazer, lógico, com ninguém, mas se imagina com o filho. E agora o Conselho Tutelar vai fazer uma busca da família, da família extensa, para ver que nós iremos descobrir onde mora a mãe biológica, ou seu tio, tia, avô, avó, para que evite um determinado abrigo. Em lágrimas, na delegacia, Lidiane confessou que bateu na criança. Mas, de acordo com ela, essa foi a única alternativa que ela teve para corrigir o menino de alguns atos intoleráveis. Se eu bati hoje nele, por causa que ele disse que a revisão chegou lá e disse que ele queria matar o meninozinho de 4 anos. Aí eu peguei e bati nele. Apesar da própria criança denunciar o caso, Lidiane não ficou presa. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Na quarta-feira eles devem estar se apresentando lá no juizado. E eles vão marcar uma audiência para poder verificar a situação dela. Mas aqui na delegacia a gente não pode manter ela presa por conta da pena do crime. Amém.